Seguinte, ó, o primeiro quiz das minhas manias, tirar meleca ou guardar cabelos de amigos, é o seguinte, é tirar meleca, gente. É isso aí. Eu tenho mania de ficar colocando o dedo no nariz, aí vou lá, tiro uma melequinha ali e tal, ou eu tô mexendo também aqui no piercing, eu dou uma disfarçada também, por várias vezes já no sinal aqui com o dedo e tal. Quem não faz isso, né, gente? Vai dizer que vocês não fazem? Os meus amigos fazem também. Eles fazem. É o seguinte, gente. Eu não falo a palavra última. Não falo, não falo e não deixo que ninguém perto de mim fale a palavra última, porque, sei lá, é uma mania minha. Eu acho que o último é muito pesado e as palavras têm força, as palavras têm poder. Tem gente aí, né, no Twitter que tá falando que eu não uso cueca, outra galera tá falando que eu só uso cueca vermelha, mas a verdade é que eu tenho uma mania de não usar cueca, gente. Eu tô me policiando. Por exemplo, hoje... Hoje eu tô de cueca. Hoje eu tô de cueca porque eu tive que vir mais comportado e tal, não posso ficar tão à vontade. Mas, ó, essa história da cueca vermelha, gente, é verdade. É verdade, é verdade mesmo. Um grande ator. O cara, mano, o cara só usava cueca vermelha porque falaram pra ele que dava sorte no amor. Sabe quem é? Nada mais, nada menos que Antônio Fagundi, gente. Olha isso. Ele só usava cueca vermelha porque falaram que dava sorte no amor. Acho que muita gente vai... Acho que muita gente vai fazer isso, hein? Hein? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.